Olá, salve, salve! Começando Estação Cultura e começamos a semana falando com a soprano Eiko Senda, que estará no palco do Teatro São Pedro com a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. Também vamos bater um papo com a Tamires Filgueira sobre o lançamento de um curta-metragem documental sobre o sistema de cotas na URGS e quem está aqui conosco para fazer música no estúdio é a Glau Barros, que se apresenta esta semana dentro do projeto O Samba é Meu Dom. Bom, vamos começar falando com a soprano Eiko Senda, que se apresenta amanhã no Teatro São Pedro com a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul na montagem de Cavaleria Rusticana. Senda, seja bem-vindo Eiko aqui ao Estação Cultura, mais uma vez aqui em Porto Alegre, tem uma relação interessante com Porto Alegre e com o Brasil, mas tem uma pessoa que tem uma relação com vários lugares do mundo também, né? Olá, tudo bem? Muito obrigada para o convite. Eito, tem uma relação com vários lugares do mundo, né? De Tóquio para muitos lugares, né? Tipo, uma carreira internacional muito exitosa, né? Sim, sim. Não sei que é exitosa, mas nosso trabalho sempre leva viagens, porque cada trabalho são cada estado, cada país que monta uma ópera e atrás desse trabalho nós viajamos e nós precisamos atuar. Então, eu viajo o mundo inteiro. E o Brasil é um desses lugares onde não só tu tem desenvolvido o teu trabalho, né? E também tem ajudado outras pessoas a desenvolver o trabalho também, né? Na verdade, eu tenho um sentimento e emoção muito especial com o Brasil e eu me sinto assim como brasileira todos os dias, agradeço por esse país tão maravilhoso. Bom, algumas pessoas podem pensar outras coisas, mas eu acho o Brasil é um país maravilhoso por causa das pessoas que estão, e especialmente aqui na Gaúcho, né? Rio Grande do Sul. Eu tenho muito carinho por causa dos amigos e colegas que são excelentes profissionais. Então, eu, graças a Deus, conheço esses amigos trabalhando como pedáloga e até podendo ajudar as jovens cantores, em largo prazo, para o futuro do Gaúcho, ou seja, Rio Grande do Sul. Bom, apresentando essa ópera, é uma ópera e um único ato, né? Uma ópera um pouco mais curta, mas o que o pessoal vai poder conferir nesta apresentação? A apresentação já foi feita com outro grupo, né? Agora, com um outro elenco, né? Que tu vai estar participando dessa vez, né? Sim, sim. Era muito importante ter dois elencos, porque somente um elenco sempre tem problemas quando um soprano fica doente, um tenor fica doente, e não tem como continuar os segmentos e cancelar a apresentação. Isso que, hoje em dia, está acontecendo várias vezes e muitos cantores estão cantando em cima da doença, em cima dos remédios, usos, abusos de medicamentos. E, tradicionalmente, sempre tem um elenco, não? É três, quatro elencos até para poder fazer apresentações em todos os lugares dos teatros que estão disponíveis para difundir a cultura e esse gênero, né? E para não perder essa, como chama, virtude de utilizar a nossa voz e que a frequência é harmônico, né? Que está conectado com nossa saúde mental e emocional. Então, eu estou fazendo essa ópera aula. Nessa vez, como papel principal, se chama Santuzza, uma moça que sofre por causa da traição do seu namorado, o marido, né? E que está conectado com outra moça. É uma história cotidiana, pode ser, em qualquer lugar do mundo está acontecendo. Essa aqui é uma ópera pequena, mas para compartilhar sentimentos, escolhemos isso, porque a ópera é corta, a ópera é mais fácil de entender. E, em cima, essa ópera foi atuada dentro da Rio Grande do Sul, muitos anos atrás. Vários teatros, várias cidades também foram apresentadas. Então, para homenagear esses cantores antigas, cantores companheiros, colegas, todos nós temos essa ópera. E também para mostrar um pouco mais desse trabalho, que é recente, né? Dessa Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, que está em formação, né? E para poder atingir um público cada vez maior. A ideia, principalmente dos cantores líricos e dos cantores que trabalham com a música clássica, é ganhar um público cada vez, ter um trabalho cada vez mais popular, no sentido de estar num público mais abrangente, né? Exatamente, porque essa companhia nasceu justamente para cantores e a ópera para todos. Porque tem muitas ideias erradas e a por conceitos, e certas discriminações, ou seja, pensamentos um pouco errados. Ópera é uma coisa para a elite, né? É isso que foi informado há muitos anos. Mas não é assim. Ópera é para todos e é para compartilhar essa virtude dessa arte. Essa companhia funciona e inclui todos os cantores e cantoras que estão em falta de trabalho, falta de formação. Entre todos ajudamos e unificamos nossa força para poder trabalhar juntos. Essa é a ideia. E estamos em forma. Excelente, um grande projeto esse da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, dessa vez apresentando a Ópera Cavaleria Rusticana amanhã, a partir das 21 horas, no Teatro São Pedro, aqui para quem não conhece, na Praça Marechal Deodoro, número 100 número. Eiko, eu queria agradecer o tempo que tu disponibilizou para conversar conosco aí. Um bom espetáculo para ti aqui em Porto Alegre amanhã, certo? Grande abraço. Muito obrigada para vocês. Certo, e agora a gente fica com a música da Glau Barros, que hoje está acompanhada aqui do Matias Pinto. No violão já ouvimos música aqui no estúdio e no segundo bloco a gente conversa. Feliz o tempo que passou, passou Tempo tão cheio de recordações Tantas canções ele deixou, deixou Trazendo paz a tantos corações Que som mais lindo a via pelo ar Quanta alegria de viver Ah, meu amor, que tristeza me dá Ver o dia querendo amanhecer E ninguém cantar Ah, meu amor, que tristeza me dá Ver o dia querendo amanhecer E ninguém canta mais Meu bem, deixe estar Tempo vai, tempo vem E quando um dia esse tempo voltar Eu nem quero pensar no que vai ser Até o sol raiar E quando um dia esse tempo voltar Eu nem quero pensar no que vai ser Até o sol raiar Feliz o tempo, tempo que passou, passou Tempo tão cheio de recordações Tantas canções ele deixou Trazendo paz a tantos corações Que som mais lindo a via pelo ar Quanta alegria de viver Ah, meu amor, que tristeza me dá Ver o dia querendo amanhecer E ninguém cantar Ah, meu amor, que tristeza me dá Ver o dia querendo amanhecer E ninguém cantar Mas, meu bem, deixe estar Porque o tempo vai, tempo vai, tempo vem E quando um dia esse tempo voltar Eu nem quero pensar no que vai ser Até o sol raiar E quando um dia esse tempo voltar Eu nem quero pensar no que vai ser Até o sol raiar Daqui a pouquinho tem mais Glau Barros A gente fala sobre o show As Bambas do Samba Bom, nesta semana será lançado O curta-metragem documental Sobre a implementação do sistema de cotas Nas universidades federais Que está completando 15 anos E quem vem falar, quem está aqui Para falar conosco sobre isso É a Tamires Filgueira Que é uma das produtoras do documentário Tamires, seja bem-vindo aqui Ao Estação Cultura Bom, falar sobre o documentário É falar justamente sobre a importância Desse programa Que está completando agora 15 anos Tamires Exatamente, Domício Salve, salve Satisfação estar aqui contigo Dizer que o sistema de cotas Na URGS está completando 15 anos Em 2007 Foi aprovado no Conselho Universitário Da Universidade As cotas Que foi fruto de muita luta E mobilização do movimento negro Do movimento indígena Do movimento social E esse ano também é um ano chave Porque as cotas Estão sendo revisadas Como lei federal Então se passaram 10 anos Que foi em 2012 Que foi aprovada a lei federal E agora em 2022 Está sendo revisada Lá no Congresso Nacional Então é um ano aí Que a gente tem que Sim, estar colocando em pauta As cotas Nas universidades E institutos federais E falar do quanto é importante Essas ações afirmativas Nas universidades Bom, e o que esse curta Acaba demonstrando? A gente tem uma série De estudos Que mostram O quanto foram efetivas Estão sendo efetivas As cotas Mas como é que o curta Acaba sendo desenvolvido E o que ele demonstra? Então, primeiro Um dos motivadores De ter esse curta-metragem É justamente para resgatar O histórico Daquele processo de luta Que foi tão importante Dentro das universidades A gente percebeu Que quando a gente foi Fazer uma pesquisa simples Dessas de internet A gente não tinha Nenhuma memória Sobre aquele momento Então isso nos instigou A estar buscando Esses relatos E quando a gente Buscava algum tipo De pesquisa nesse sentido A gente via Na maioria Depoimentos de pessoas Brancas Falando sobre Aquele processo E a gente quis Justamente dar a palavra Para as pessoas negras Para as pessoas indígenas Que estavam naquele processo E foram determinantes Para que a gente Arrancasse as cotas E estivesse hoje Dando uma nova cara Para as universidades E institutos federais Entre as pessoas Que falam Então estão pessoas Que estiveram Na batalha Para a implementação Pessoas que passaram Por esses processos E pessoas Que foram Que entraram Na universidade A partir das cotas Isso? Sim A gente teve Vários depoimentos O senador Paim Faz uma fala A deputada Vivi Reis O Onir Que é um grande advogado Dos quilombolas Exatamente Então a gente teve Várias falas Vera Rosane Que é uma servidora Aposentada da URGS Eu estava lá em 2007 Eu ainda era estudante Secundarista Estudava no Julinho Participei daquele momento Da ocupação E sendo bem sincera Eu não sabia o quanto Aquele movimento Que a gente estava fazendo Ia impactar Na minha vida E na vida De tantas pessoas Então Esse resgate Ele vem nesse sentido De dizer para as pessoas Que entraram pelas cotas Que não basta entrar A gente sabe Que dia após dia A gente tem que estar A todo momento Se fortalecendo Dentro das universidades Dos institutos federais Porque Existe Uma grande ameaça De ser retirada Esse direito Que é nosso E a gente precisa Estar fortalecendo Sempre essa luta Dentro desse espaço É importante fortalecer Essa luta Nesse momento Também Que é o momento De se pensar Em avançar Com relação Inclusive A inserção De pessoas Não brancas Dentro da universidade Inclusive pensando Em ocupar espaços Na pós-graduação E também Em espaços de docência Também Nas universidades Exatamente O documentário Que vai ser lançado Agora no dia 29 Quarta-feira Ele também Vai ser um momento Onde a gente Quer fortalecer Essa pauta Que é necessário A gente ter As cotas Na pós-graduação Não basta Ter na graduação A gente quer ir além Hoje existe Uma barreira Muito forte Para as pessoas Negras Indígenas Alcançarem O mestrado O doutorado Por conta Dos critérios Que são colocados Nesse processo De seleção Então justamente A gente quer Garantir Que tenha cotas Em todos os cursos De pós-graduação Em especial na URGS Mas em todas As universidades E institutos federais Do Brasil Para que a gente Possa também Mudar a cara Não só nos cursos Como os estudantes Mas também Mudar a cara Do quadro De professores Na universidade Vou te dar Um dado Que para mim É impactante Mostra o quanto É importante Necessário E urgente Que a gente tenha Cotas na pós-graduação Hoje na URGS Existe menos De 1% De professores Que são negros E indígenas Nenhum Então é muito Importante Que a gente Fortaleça Essa pauta E que a gente Tenha sim Cotas na pós-graduação Bom, então O filme Cotas Uma Porta Aberta Quarta-feira A partir das 19 horas Na sala Redenção Que é o cinema Universitário Da URGS Ali dentro Na reitoria Na avenida Paulo Gama Entrada Frank Então só chegar E conferir Tem o debate O que vai acontecer Além da exibição Então a gente Quer fazer Esse lançamento Da campanha Nas cotas Na pós-graduação E a gente Quer fazer Com que Esse momento Seja um momento De muita felicidade E alegria Porque nós conquistamos A cota Na graduação Mas também De fortalecimento De acolhimento Que a gente Possa estar lá Entre os nossos E colocando Essa pauta Para fora E a gente Está conquistando As cotas Também na pós-graduação Excelente Feito o convite Obrigado pela tua presença Parabéns pelo trabalho E boa sorte Na luta Certo Muito obrigada Espero todos vocês lá Especialmente Te aguardo também No dia 29 Porque eu também Faço parte Da minha história Também Faço parte Das cotas Entrei Por cota Permaneço nas cotas E pretendo Ainda usar cotas Na pós-graduação Bom A gente faz agora Um pequeno intervalo E volta Daqui a pouquinho Para ouvir um pouco mais Da música Da Glau Barros Também Bater um pop com ela É rapidinho E a gente já está voltando Que soma Me sinto igual uma folha caída Sou o adeus de quem parte Pra quem a vida É pintura sem arte A flor Esperança Se acabou O amor Vento Levou Outra flor Nasceu É a saudade Me invade Tirando A liberdade Meu peito Arde Igual Verão Mas se é pra chorar Choro cantando Pra ninguém me ver sofrendo E dizer que estou pagando Mas se é pra chorar Choro cantando Pra ninguém me ver sofrendo E dizer que estou pagando Não 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 basta ter inspiração Não basta Fazer uma linda canção Pra cantar samba se precisa Muito mais Muito mais Samba é lamento É sofrimento É fuga dos meus Por isso Por isso agradeço A saudade em meu peito Que vem acalentando O meu sonho desfeito Jardim do passado Jardim do passado Flores mortas Pelo chão Pelo chão Pétalas Sementes De paixão Jardim do passado Flores mortas Pelo chão Pétalas Sementes De paixão Muito bem A Glau Barros Irá apresentar Essa música E outras tantas canções De compositoras E intérpretes brasileiras De todos os tempos E um show Nesta semana Dentro do projeto O Samba É meu dom Seja bem-vinda Glau Barros Também Matias Pinto Aqui é o Estação Cultura E isso é parte De um projeto De um trabalho Uma pesquisa Que tu já faz Há bastante tempo Não é Glau? Exatamente Um prazer estar aqui Novamente Nesse espaço O Matias Hoje aqui E é uma preocupação Que eu venho trazendo Ao longo da carreira De trazer para a vitrine Visibilizar As mulheres no samba Hoje A gente sabe O quanto o espaço Do samba Ainda é um pouco Masculino Mas temos Diversas intérpretes Instrumentistas Compositoras Principalmente Nessa questão Que a gente interrompendo Que a gente ainda tem Uma visibilidade Nas intérpretes Ao longo Do samba A gente teve Sempre muitas intérpretes Mas das compositoras É uma dificuldade De mostrar um pouco Desses trabalhos Então isso Também foi uma coisa Que tu vem desenvolvendo Desde as tuas Gravações Teus discos Trazendo outras Pessoas também Que aqui no Rio Grande do Sul Principalmente essas compositoras Aqui no estado Exatamente No Brasil Quilombo Que é o meu CD Nós Tenho ali Três grandes compositoras Que é Zilá Machado Delma Gonçalves E Pamela Amaro E Dentro de uma pesquisa De um projeto Que eu tenho Que é o Samba Obá A raiz feminina do samba Onde eu faço Então Esse Tento fazer Desde o ano passado Um levantamento De outras compositoras Espalhadas aí Pelo nosso Interior Do nosso estado Onde eu Conheci muitas mulheres Talentosíssimas Compositoras Principalmente E Que pretendo ainda Continuar levando Essa pesquisa E Tentar aproximar Aí também Dar Visibilidade Para essas Outras mulheres Que eu Estou encontrando Aí ao longo Da minha jornada Artística Esse é um trabalho De uma vida Assim De pesquisa E o show Exatamente No Ciduscom Que também tem Direção artística Do Matias Isso Como é que vai funcionar Esse show A gente está lá Quase chegando A 60 shows Todos eles De música brasileira De samba e choro E Estamos agora contando Com essa Presença especial Da Glau Com repertório De compositoras Brasileiras Assim Privilégio Estar acompanhando Fazendo parte Também Na parte do palco Do instrumentista Aqui E tocando Repertório especial Com essa super cantora Que é a Glau A banda Também Como é que vem Armada Essa banda Para esse show Especialmente Pois é A gente acompanha Sempre os cantores Com uma banda Que vem acompanhando Nesses anos Todos Sempre com sopros Percussão Violão Sete cordas Cavaquinho Enfim E Tentando Sempre Remontar Vamos dizer O regional do choro O regional do samba Que é a vertente Que a gente Utiliza no teatro E tu Glau O que que tu separou Para fazer Esse show em especial Compositoras Intérpretes Qual foi o recorte E quem Pode citar As canções Que estavam por lá Então As bambas do samba Já é um trabalho Que eu venho fazendo E mudando Assim ao longo do tempo Algumas compositoras Mas na noite De quinta-feira Teremos Alcione Que a gente fez Há pouco tempo Um samba Do Candeia Que ficou conhecido Na voz de Alcione Mas temos Leci Brandão Clara Nunes Joyce Moreno Temos Dona Ivone Lara E as do sul Pamela Mara Pamela Mar Guaira Soares Delma Gonçalves Zilá Machado Jovelina Pérola Negra Não sei se Bete Carvalho Também Então é um Trazendo então Os clássicos E novidades Para o público Porque tem muita coisa Como tu Tu já tem uma pesquisa extensa Mas mesmo assim Se a gente fala rapidamente Para quem tem menos conhecimento Já consegue fazer uma lista Bem grande assim Em vários momentos Da história musical brasileira Exatamente É uma dificuldade Fazer um repertório Enxuto Geralmente eu faço Um grande repertório E venho pescando E daquele ali Um dia Se eu vou cantar Em algum lugar Eu já coloco Outra compositora Outro samba Para ir também mudando Até para o público Que me acompanha Também ver coisas novas Então as bambas do samba Eu já fiz em outros momentos Mas esse Em especial Vai ter também Sambas Que eu não fiz Em outros shows Matias Que é pesquisador Também Há bastante tempo aqui Que tem Compilado Muitas músicas Sempre bom Também Estar tocando Com um artista Como a Glau Mas também Essa pesquisa da Glau É importantíssima também Nossa A Glau Além de ser essa voz Que vocês estão Podendo ouvir É uma personalidade Aqui dentro Da nossa música A gente precisa De gente Que aglutine Que junte Esses nomes Os quais ela está Conseguindo fazer Nesse show E mostre ao público Que naturalmente Fica acostumado A um repertório de samba Que é oferecido Mas a gente vai ouvir Muita coisa Tanto das compositoras Mais conhecidas Quanto das menos conhecidas Músicas especiais mesmo Mostrando a força Desse samba Das compositoras brasileiras Que se algum dia Não tiveram Esse espaço Agora através da Glau Estão tendo Um espaço De visibilidade E de qualidade A Glau Consegue interpretar E levar essas músicas Da melhor maneira possível Excelente Está aí A chamada Pelo Matias Preciso dizer mais alguma coisa? Não está As Bambas do Samba Quinta-feira A partir das 20 horas Lá no Teatro do Sinduscom Avenida Augusto Maier A partir das 146 Entrada Franca Como eu disse A partir das 8 horas da noite O sistema é chegar? Como é que tem que tirar a senha? Como é que funciona? A partir de uma hora antes Só chegar Não, pode chegar no teatro No horário Os shows são gratuitos Com a entrada branca Tem estacionamento gratuito Também ao lado do teatro Então um convite especial Para quem quer curtir Um pouco de samba Um pouco de música brasileira Nessa quinta-feira Às 20 horas No Teatro do Sinduscom Muita música brasileira Música de excelente qualidade Como se faz no Brasil Há muito tempo E que as mulheres Também fazem Há bastante tempo Glau Matias Queria agradecer A presença de vocês Lembrar também As pessoas continuarem Procurando o material Da Glau Que a Glau Também tem um disco Que estava em lançamento Aí veio pandemia Então a Glau Continua em lançamento Do Brasil Quilombo Então está lá o disco À disposição Lá tem vídeos Tem uma série de coisas Continuem buscando O material da Glau E a gente tem Estação Cultura Que encerra Neste momento Com mais música Mas a gente tem A nossa representação Também às 10 horas da noite E se você não conseguiu Pegar o programa Na íntegra Nem na primeira apresentação Nem na representação Aí você pode buscar No canal da TVE No YouTube Certo? A gente encerra então A Estação Cultura Com um pouco mais Da música Da Glau Barros Acompanhada pelo Matias Pinto E a gente volta amanhã Certo? Com vocês Obrigado Não entendi o enredo Desse samba Amor Já disse Já desfilei Na passarela do teu coração Gastei a subvenção Do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo E com razão Passei pro segundo grupo E com razão Não entendi Não entendi o enredo Desse samba Amor Já desfilei Na passarela do teu coração Gastei a subvenção Do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo E com razão Passei pro segundo grupo E com razão Meu coração Carnavalesco não foi mais Que o adereço teve um 10 Na fantasia Mas perdeu em harmonia Sei que atravessei O mar de alegorias Desclassifiquei o amor De tantas alegrias Agora sei Desfilei sob aplausos Da ilusão E hoje tenho Esse samba de amor Por comissão Vim do carnaval Das cinzas Pude perceber Na apuração Perdi você Mas eu não entendi Não entendi O enredo Desse samba Amor Já desfilei Na passarela Do teu coração Gastei a subvenção Do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo E com razão Passei pro segundo grupo E com razão